Sejam bem-vindos meus amigos, temos hoje uma belíssima tarde de sol, clima perfeito para a partida que começa logo mais. Os times já estão fazendo o aquecimento e por enquanto parece que não há problema qualquer com os jogadores das duas equipes. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje nós teremos uma belíssima partida certamente. E daqui a pouquinho você vai conhecer as escalações. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Este jogo só é amistoso no nome. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, caminha, cuspa e distância, para o ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Bola enfiada entre a marcação. Pará. Hever jogou na frente para ver o que dá. Tentou ali por entre os adversários. Escapou legal. Lindo lance. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. É o Bertão Ribeiro. Está lá na área. Chegou na hora certa. Vitinho. Cruzamento rasteiro na área. O Flamengo tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. É um jogo de uma nota e de uma jogada só. Toda hora, pelo mesmo lado, o tempo todo. Eu quero ver como é que o adversário vai reagir. Às vezes você se concentrar demais em uma área, pode deixar outras completamente expostas, abertas. A metida de bola. René, bola para ele na lateral. Cruzamento. Chutou para longe para arrumar a casa. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Diego tentou o passe. Será que alguém chega? Não, vem mais lá. Vem a batida. Gol do Flamengo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. Não fizeram contra a bola. Perfeito. Muito obrigado. Está aberto o placar. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lançamento pelo alto. Isso aí. Final do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Opa! O segundo tempo já está rolando. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Tentou a bola enfiada. Vem o passe. A bola passou. Uma boa chance por ali. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Diego. Diego. Chegou e cortou. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática. Tentou ali por entre os adversários. E ele chegou livre. Chocou. Acertou na trave. Agora o Betting. Combinão geral sobre o jogo até agora. Agora é aquela hora de administrar o placar mesmo. Já acabou o jogo. O placar é esse. Tem que segurar mesmo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tem que abrir a jogada na esquerda. Será que ele faz? Apareceu bem na hora. Tentou o lançamento. Chegou com o tubo e acabou com a bagunça. Tentou o companheiro mais adiantado. E o time perde a bola no ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Foi do jeito que deu, mas resolveu. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Chegou com o tubo e acabou com a bagunça. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. O jogo acabou. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos... Transcansion.